A Xiaomi vai mostrar o smartphone Mi 5 na próxima edição do MWC. O brasileiro Hugo Barra, que é vice-presidente da empresa, confirmou que a Xiaomi vai participar do evento. O Mi 5 vai ser revelado para a imprensa e para convidados no dia 24 de fevereiro, na cidade de Barcelona, que é onde acontece o Mobile World Congress. A Xiaomi quer fortalecer a sua marca no mercado global e promete que o novo smartphone vai ser tudo aquilo que o público já imagina e muito mais. Para mais notícias do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.